Médicos que atendem pelo SUS, mas só cumprem parte da carga horária de trabalho. Esse é o caso que você vai ver comigo agora. A Prefeitura de Neves apura essa conduta nas unidades de saúde da cidade. A Polícia Civil já está investigando o caso de uma médica que justificou a prática por causa do baixo salário. Sabe quanto ela ganhava? R$ 9.500. Agora ela pode responder por falsidade ideológica e crime contra a administração pública. Balança aí, vai! As folhas de pontos são impecáveis. Oito horas de trabalho por dia, de segunda a sexta-feira. Mas na prática a realidade é outra. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a médica deveria atender aqui na unidade de saúde do bairro Santa Margarida, de segunda a sexta-feira, de oito horas da manhã às cinco horas da tarde. Mas ela saía do local ao meio-dia para atender em uma clínica particular. O homem que descobriu a irregularidade e fez a denúncia foi à clínica particular onde a médica estaria trabalhando, no mesmo horário em que deveria atender na unidade pública de saúde. O homem continua a questionar a atendente. A médica, que era contratada para integrar o programa de saúde, pediu demissão assim que as denúncias vieram à tona. Por telefone, ela confirmou que assinava o ponto e deixava a unidade antes do fim do expediente. Depois de um e meio, duas horas, tinha paciente mais nenhum lá, não? Mas a senhora tem que cumprir a carga horária, não? Tem. Ela ainda diz que trabalhava há 22 anos na Prefeitura de Neves e que estava chateada com o salário pago pela Prefeitura. Todo médico lá faz isso, só compra essa renda, filha. E sabe quanto que a Sra. Lucía paga? Não. 17 mil. E qual que é o salário da senhora? Era. Hein? E quanto que a senhora recebia aqui? 9,5 mil. A conduta da médica provocou indignação de quem depende do Sistema Único de Saúde. É muita indignação, né? Deixar a gente aqui, precisando, sabendo que a gente não é atendido em outro lugar pelo SUS. Errado, completamente errado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como crime contra administração pública e falsidade ideológica. A polícia informou que vai acionar o Ministério Público. Segundo o secretário de Saúde, assim que tomou conhecimento dos fatos, eles foram apurados junto à Corregedoria. O horário dela de serviço com a gente, no nosso PSF, era de 8 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. Ela só trabalhava todos os dias na parte da manhã e quarta-feira, o dia todo. Então, durante quatro dias na semana, ela só trabalhava de manhã. Nós estamos apurando casos para conseguir descobrir durante quanto tempo ela fez isso. A prática pode ser comum também entre outros médicos. E estou aqui com a lista de mais 15 profissionais com essa mesma prática. Neste posto de saúde, a gerente afirma que uma pediatra cumpre apenas metade do horário. Ela foi embora aqui meio dia hoje. E se tem uma foto de ponto, é 19 horas. Alguém atesta? Ela é pediatra? Ela é pediatra. Ela pensa assim. Alguém atesta a sua vida com o dela? Não, mas eu sou eu, né? Eu sou a gerente da minha cidade. A funcionária também diz que valida o ponto, mesmo sabendo o que é errado. Porque, na verdade, a gente está pensando em uma coisa que não está acontecendo. Não é verdade. E a corda sempre arredendo com o almoço de fraco. A prefeitura de Ribeirão das Neves, que paga o salário dos funcionários das unidades de saúde, investiga agora se outros médicos da cidade trabalham menos tempo do que deveriam. E pede ajuda da população para denunciar a conduta antiética desses profissionais. Isso nos causa muita indignação. No momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia, esses médicos de PSF, eles são o primeiro apoio para a nossa população em caso a pessoa tenha algum sintoma. Então, caso tenha alguém da população que tenha conhecimento, pode denunciar na Secretaria de Saúde, na Ouvidoria Municipal, na Ouvidoria do SUS, que nós vamos apurar.